Olá, novos humanos! Vocês estão gostando dos audiobooks apresentados no canal? Se desejarem receber os PDFs dos audiobooks, por favor, clique em Seja Membro e veja como fazer isso. Obrigada! A Lei do Uno, Livro 5, Material Pessoal, Fragmento 6, Sessão 15, 30 de janeiro de 1981 Jim Entretanto, nossa curiosidade periodicamente retornava e, mais uma vez, nós vemos a importância de se manter o livre-arbítrio de alguém, não diluindo a experiência encarnacional atual com muita informação com relação às suas experiências anteriores. Meditações e vidas tendem a ser mais eficientes se elas permanecem focadas sobre um ponto ou momento. Carla Nós gastamos alguns momentos de nossas vidas pensando sobre quem era da quinta densidade e quem era da sexta, Mas nunca ficou claro. Nem nós estivemos sob muita pressão para descobrir. Sessão 15, 30 de janeiro de 1981 Questionador Seria possível para você nos dizer alguma coisa sobre o que, já que somos andarilhos? Alguma coisa sobre nossa densidade prévia? De qual densidade nós viemos? Eu examino cada e considero aceitável compartilhar esta informação. Os andarilhos neste trabalho são de duas densidades, uma da densidade 5, ou seja, da luz, uma da densidade do amor-luz, ou unidade. Expressar a identidade de quem veio de qual densidade, nós observamos ser um infringimento sobre o livre-arbítrio de cada um. Portanto, nós simplesmente declaramos as duas densidades, ambas as quais são harmoniosamente orientadas na direção do trabalho em conjunto. Fragmento 7 Sessão 16, 31 de janeiro de 1981 Jim O material seguinte sobre flocos prateados É curioso no sentido de que esses pequenos e brilhantes pedaços do que parecia como retângulos de prata ocasionalmente apareciam na gente, ou em torno da gente, quando nós estávamos discutindo assuntos de uma natureza metafísica. Aparentemente, se nós estávamos na linha de pensamento, que era sentida como apropriada por nossas mentes subconscientes, nós recebíamos um sinal desta corretude na forma do floco prateado. Existem, aparentemente, muitas, muitas formas diferentes nas quais as pessoas podem receber tais confirmações subconscientes da pertinência de seus pensamentos ou ações. O mais comum, é claro, é aquele sentimento de corretude que flui de dentro quando se está na direção certa ou recebendo informação espiritualmente útil. Carla A percepção deste método de feedback a partir dos ventos do destino é muito útil a alguém em um caminho espiritual. O mundo natural parece muito aberto para a produção de sincronicidades que são subjetivamente significantes. Uma vez que o buscador pega a presença destes sinais e começa conscientemente a procurá-los, pode-se, de fato, ter influência na criação de mais sinais subjetivos, até que existam momentos quando coincidências significantes parecem assumir uma presença constante em sua vida. Eu, certamente, considero estes sinais muito confortantes e fortalecedores. Sessão 16, 31 de janeiro de 1981 Questionador Obrigado Você poderia me dizer o que são os flocos prateados que nós encontramos algumas vezes em nossas faces ou em outros lugares? Eu sou o Ra Estes, das quais você fala, são uma materialização de um sinal subjetivamente orientado indicando a um complexo mente-corpo-espírito e mais nenhum, um significado de natureza subjetiva. Questionador Quem cria os flocos prateados? Eles são reais? Eu sou o Ra Imagine se você desejar o crescente potencial para aprender ensinando. Em algum ponto um sinal será dado para indicar a pertinência ou importância deste aprender ensinando. A própria entidade, em cooperação com os planos interiores, cria qualquer sinal que seja mais compreensível ou perceptível para ela. Questionador Você está dizendo que nós mesmos as criamos? Eu sou o Ra As entidades não as criam conscientemente. As raízes do complexo mental, tendo tocado em entendimento a infinidade inteligente, as criam. Fragmento 8 Sessão 17 3 de fevereiro de 1981 Jin Antes de cada contato com aqueles de Ra, nós conduzíamos uma meditação que nós usamos como nosso dispositivo de afinação, isto é, nossa forma de nos tornar unos em nossa busca por nos dispor ao serviço a outrem. Com frequência, durante essa meditação, Dom obtinha um palpite como uma adição à linha de questionamento que nós havíamos nos decidido a respeito na noite anterior. Na sessão 17, tal palpite veio a ele com relação à cratera na região de Tugunska, na Rússia, que é especulado que tenha sido criada pela queda de um ovni ou de algum tipo de grande meteoro de algum tipo. Há também a especulação de que alguns cientistas da União Soviética ficaram inicialmente interessados na possibilidade de vida em outras partes da galáxia e do sistema solar como um resultado de suas investigações desta cratera e sua possível origem. Depois de perguntar sobre esta cratera e tratar do assunto com questões com relação ao desenvolvimento de energia nuclear na Terra e o estranho e o estranho e raramente relatado fenômeno de combustão espontânea de um ser humano, Dom determinou que esta linha de questionamento traria pouco valor. Carla Donald era um cientista e ele nunca poderia aceitar muito bem que Rá não estava em posição de conversar conosco sobre fenômenos que podem ser mensuráveis. O desejo que trouxe Rá ao nosso grupo era um desejo verdadeiro por material não transiente e este desejo abastecia nossas sessões. Quando nós abandonávamos esse nível de informação, Rá nos lembrava de retornar à linha de uma forma sutil, nos dizendo para observar os nossos alinhamentos. Nós, primeiramente, entendemos isso literalmente e pensávamos que eles estivessem se referindo aos itens no altar para torná-los alinhados corretamente. Depois, nós compreendemos que eles estavam qualificando nossas questões e não à disposição de nossa Bíblia e vela. Vale a pena enfatizar que qualquer coisa mensurável é também transiente. O espírito humano, a força do amor criativo, a essência da criação, estas coisas não são encontráveis. São coisas em si mesmas, sempre sentidas e nunca penetradas por nossos intelectos que buscam fatos. Mas nós as sentimos através do viver com o coração aberto e conversando sobre elas com fontes como Rá e Kuó e outras energias e essências universais ou exteriores. Os guias pessoais e outros professores dos planos interiores de nosso planeta têm muito mais flexibilidade para oferecer informação pessoal quando quer que tenha sido suas últimas encarnações. Procure-as para obter leituras sobre sua saúde e outras questões específicas. Procure fontes exteriores, tais como nossas fontes da confederação, com questões que transcendam espaço e tempo. Se importará menos daqui a 10 mil anos do que importa agora, não é provavelmente uma questão universal. Sessão 17, 3 de fevereiro de 1981 Questionador Em meditação, há algumas noites, eu tive a intuição de uma questão sobre uma cratera na Rússia. Eu acredito que era em Tugunska. Você poderia me dizer o que causou esta cratera? Eu sou Rá, a destruição de um reator de fissão, causou esta cratera. Questionador Reator de quem? Eu sou Rá. Isto foi o que você poderia chamar de sonda enviada pela confederação, que teve mau funcionamento. Ela foi movida para uma área onde sua destruição não causaria infringimento sobre a vontade de complexos mente-corpo-espírito. Ela foi então detonada. Questionador Qual era seu propósito ao vir aqui? Rá. Era uma sonda desenvolvida para escutar aos vários sinais de suas pessoas. Vocês estavam, naquele tempo, começando a trabalhar em uma esfera mais técnica. Nós estávamos interessados em determinar a extensão e a rapidez de seus avanços. Esta sonda era alimentada por um motor de fissão simples, como você o chamaria. Não era do tipo que vocês hoje conhecem, mas era bem pequena. Entretanto, tem os mesmos efeitos destrutivos sobre as estruturas moleculares de terceira densidade. Então, como ela teve um mau funcionamento, nós sentimos que seria melhor escolher um lugar para sua destruição, em vez de tentarmos recuperá-la, pois os modos de possibilidade, probabilidade desta manobra pareciam bem, bem mínimos. Questionador O perigo dela era de ambas explosão e radiação? Eu sou o Rá. Existe muito pouca radiação, como você a conhece, neste tipo específico de dispositivo. Existe radiação que é localizada, mas a localização é tal que ela não se espalha com os ventos, como a emissão de suas armas, de certa forma, primitivas. Questionador Eu acredito que uma análise das árvores naquela área mostrou um baixo nível radioativo. É esta a razão para um nível de radiação tão baixo nas árvores? Eu sou o Rá. Isto está correto. A quantidade de radiação é bem localizada. Entretanto, a energia que é liberada é poderosa, o suficiente para causar dificuldades. Questionador Então a confederação foi responsável pela Terra receber energia nuclear? Eu sou o Rá. É um ponto que não se pode julgar. O que é causa? A equação básica que precedeu este trabalho foi uma equação trazida através de um andarilho dedicado ao serviço ao planeta. Que este trabalho tivesse se tornado fundação para instrumentos de destruição não era a intenção e não foi dado. Questionador Você poderia me dizer quem foi este andarilho que trouxe a equação? Eu sou o Rá. Esta informação parece inofensiva, já que esta entidade não é mais de sua terceira densidade planetária. Esta entidade foi nomeada Complexo de Som Vibratório Albert. Questionador Esta é a razão do que chamamos de combustão espontânea? Eu sou o Rá. Isto não está correto. Questionador Você poderia me dizer as causas desse fenômeno? Eu sou o Rá. Imagine se desejar uma floresta. Uma árvore é atingida por um raio. Ela queima. O raio não atinge mais nenhum lugar. Nenhum outro lugar queima. Existem ocorrências aleatórias que não têm a ver com a entidade, mas com o fenômeno da janela do qual nós falamos. Questionador São essas entidades particulares, todas unicamente as mesmas, ou são apenas entidades aleatórias. Eu sou o Rá. A última está correta. Final do Fragmento 8 O Novo Humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.